Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha de um thriller psicológico bem dramático. Eu li recentemente o livro A Inquilina Silenciosa da autora Clemence Michalon publicado pela editora Planeta. Esse livro tem uma carga dramática muito grande. Eu fiquei impactada com o quanto ele mexeu comigo e eu acredito que ele vai mexer com muitos leitores também, porque aqui nós temos uma história de serial killer, mas sob o ponto de vista da vítima em si e de outras mulheres que têm uma ligação bem forte com esse homem. A trama é narrada sob três pontos de vista. A vítima que foi sequestrada por ele está em seu poder há cinco anos, mantida acorrentada dentro de um galpão na sua propriedade, pela sua filha de 13 anos e pela sua atual namorada. O Aidan Thomas é um cidadão exemplar, ele é um homem muito gentil, um vizinho prestativo, todos ali ao seu redor o admiram muito, o respeitam muito. Ele ficou viúvo recentemente, então ele cuida da sua filha sozinho no momento, a sua filha de 13 anos, a Cecília. Então as pessoas vão estar sempre ali auxiliando no que ele precisar e ele faz o mesmo, porque ele sempre foi um homem muito gentil. Mas o Aidan guarda um segredo muito grande, o que ninguém sabe é que ele é um serial killer, ele já matou oito mulheres e está com a Rachel em seu poder já há bastante tempo, são cinco anos que ele mantém essa mulher e não se sabe porquê, na verdade a gente vai meio que descobrindo, porque ela foi a única vítima que ele decidiu manter viva. Então a gente vai começar a conhecer essa história sempre através do ponto de vista da Rachel. O Aidan vai precisar sair da casa em que ele vive com a sua filha, a casa em que ele vive com a sua esposa, ele precisa se mudar e ele está assim transtornado porque ele não sabe o que fazer com a Rachel, mas ela acaba persuadindo, ela acaba convencendo a levá-la junto para a sua nova casa e dizer a todos que ela é uma inquilina, que ela é alguém que estava precisando de ajuda, que ele vai alugar um quarto ali para ela. Ele fica bem receoso no início, mas acaba decidindo por isso mesmo, por esse plano. Ele sabe que ela tem muito medo, que todas as torturas físicas, psicológicas que ela sofreu durante todos esses anos, ele acredita piamente que ela não vai ter coragem de fugir ou de contar para alguém, de fazer qualquer coisa que possa prejudicá-la. Mas o que ele não sabe é que a Rachel, apesar de sim, de ter muito medo, ela está disposta a tudo, custe o que custar, ela precisa tentar reaver a sua liberdade. Gente, eu achei muito interessante essa história, já na premissa, quando eu li a sinopse, quando fala-se de livro com um serial killer, um personagem serial killer, obviamente a gente vai conhecê-lo através do ponto de vista de um policial ou do próprio, né? Ele narrando a sua trajetória de vida, as maluquices da sua cabeça e tal. Mas nunca eu tinha lido através do ponto de vista da vítima, não uma ficção pelo menos, né? Mas é raro a gente encontrar quando o ponto de vista é da vítima. E além da vítima, a gente vai conhecer o ponto de vista da sua filha também, uma menina, uma criança inocente e ver o quanto ela idolatra aquele pai, o quanto ela admira aquele pai. A gente vê que tem alguns receios ali dentro da cabecinha da menina, ela tem alguma coisa que ela esconde também, que a gente vai tentando descobrir no decorrer da história. E a terceira pessoa aqui é a namorada atual do Aidan, ela está apaixonada por ele, ela está com aqueles coraçõezinhos soltando dos seus olhos, porque ele é um homem maravilhoso, ele é perfeito, ele é gentil, ele é amoroso e ela não poderia querer nada melhor do que esse homem na sua vida. E a pobre nem sonha que ele é um assassino que está guardando uma vítima há tanto tempo. Mas sem dúvida, o melhor ponto de vista, o mais interessante, o mais angustiante é o da Rachel, porque a gente percebe que mesmo estando presa, sendo humilhada, sendo maltratada há tanto tempo, ela vai buscar no fundo do seu ser coragem para tentar agir, porque ela tem muito medo. E um fator muito importante vai entrar em cena aqui também, que vai fazer com que ela fique cada vez mais receosa de arriscar uma fuga. Ela não pode simplesmente fugir por conta desse motivo específico. Eu me emocionei em vários momentos aqui durante a narrativa da Rachel, porque em situações tão insignificantes, ela sentiu uma emoção tão grande como pisar na grama, como olhar para o céu, como usar o banheiro, como dormir em um colchão, coisa que há tantos anos ela foi privada daquilo. Ela não lembrava como eram essas sensações e a forma como ela narra é algo muito tocante. Por isso que eu disse que esse livro tem muito mais drama até do que suspense. Eu gostei demais da forma como a autora explorou o lado psicológico ali da personagem, da vítima, que por mais que as algemas reais ali eram fortes, mas as algemas mentais que estão presentes nesse momento na Rachel são muito poderosas, são muito fortes também. E isso é algo que vai mexer com o leitor, que não tem como não se emocionar ao perceber a fragilidade dessa mulher, buscando forças de onde ela nem sabe se existem. O medo ainda é paralisante, ela está relativamente livre, mas o medo está travando as suas pernas, está podando os seus movimentos ali. Esse livro tem uma narrativa bem linear, ele é muito envolvente, eu li muito rápido também, eu pegava e não conseguia parar, mas ele não tem aqueles picos de adrenalina, aqueles picos de uau, o que foi isso? Sabe quando a gente fica assim, eufórica, desesperada? Para mim, pelo menos, não teve, ele foi totalmente linear, mas constante, né? A narrativa fluindo muito bem sempre, e mesmo lá no final, ele continuou igual. Mas isso não significa que eu não gostei, não significa de forma alguma que é um livro ruim, ele só não tem altos e baixos, não tem aqueles picos de euforia aqui durante a leitura. O final eu achei bem coerente, só que eu senti um pouquinho de falta de algo que eu gostaria que a autora tivesse explorado melhor, uma das partes ali. Eu fiquei desejando, eu fiquei imaginando na minha cabeça como seria os sentimentos dessa personagem em relação ao desfecho da história, né? Mas enfim, é um livro que eu gostei muito, se prepara porque não é uma leitura leve, não é uma leitura simples, ele é carregado de emoção, carregado de bastante drama. E eu quero muito saber se você já leu esse livro, se você já leu, me conta, se você concorda comigo, se você teve as mesmas sensações que eu tive durante a leitura. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui embaixo caso ainda não seja inscrito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!